Olá, sétimo ano. Hoje o tema da nossa aula é termos relacionados ao nome, no capítulo 23. E esse capítulo, na verdade, ele apresenta uma revisão de alguns dos principais tópicos que nós já trabalhamos, que são os termos relacionados ao nome, o adjunto abdominal, o complemento nominal, o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto e também o aposto. E o objetivo é aplicar os conceitos aos exercícios. Então, a nossa aula de hoje, ela é mais voltada para a aplicação dos conceitos e também a resolução dos exercícios que tratam sobre esses aspectos, sobre esses termos que são relacionados ao nome. Então, inicialmente, nós temos o exercício 3 da página 168 e ele traz para nós uma dica para fazer a distinção entre o adjunto nominal e o complemento nominal. Por quê? Porque são dois termos, são duas funções que referem-se a nomes. Então, para que não haja dúvida, para que fique claro como diferenciar, nós temos, então, aqui a possibilidade de utilizar dois critérios. Primeiro, observar a que tipo de nome eles se referem. Então, quando tratar-se de complemento nominal, ele faz referência aos substantivos abstratos, que são aqueles que têm uma relação de dependência, que eles dependem de outro ser para existir. Temos os adjetivos e também os adverbios. Então, conforme o exemplo aqui, óculos do juiz, então, nós temos um adjunto adnominal. Óculos não é um substantivo abstrato. Medo do juiz é complemento nominal. Medo é um substantivo abstrato, ou seja, ele depende de um ser para existir. Lembrando também que o complemento nominal é ligado ao nome através da preposição. O próximo, cartinha de amor. Então, de amor é adjunto adnominal. E doente de amor é um complemento nominal. Também nós temos, então, o substantivo abstrato. No caso dos substantivos abstratos, observar que o complemento nominal é alvo da ação implícita no nome, ou seja, é uma ação que está subentendida. Já o adjunto adnominal é agente e pode, inclusive, corresponder a uma locução adjetiva. Locução é quando nós temos uma estrutura que corresponde, então, a um adjetivo. Exemplos, amor ao pai, complemento nominal. O pai é alvo do amor. E amor do pai é adjunto adnominal. O pai ama, ou seja, ele é o agente da ação. Então, observando esses critérios. Então, aqui nós temos, classifique como adjunto adnominal ou complemento nominal os termos em destaque nas orações a seguir. Na letra A, Dário levava consigo a moeda do pai. Então, aqui nós temos um adjunto adnominal, pois moeda é um substantivo concreto. Na letra B, Dário levava consigo a saudade do pai. Aqui, nós temos um complemento nominal, pois saudade é um substantivo abstrato e o pai é alvo da saudade. Na letra C, a esperança de uma vida boa impulsionou o rapaz. Então, aqui nós também temos um complemento nominal, por quê? Esperança é um substantivo abstrato e vida boa é o alvo da esperança. Na letra D, a esperança do rapaz era melhorar sua vida. Aqui nós temos um adjunto adnominal. O rapaz, então, tinha esperança, era o agente da ação. Na letra E, o garoto foi inocentado com a apresentação das provas. No caso das provas, é um complemento nominal, por quê? As provas foram apresentadas ao alvo da ação. Na letra F, o garoto foi inocentado com a influência das provas. Aqui, é um adjunto adnominal. As provas influenciaram, por isso, são consideradas agentes. Na letra G, a resposta do juiz foi aplaudida. Nós temos aqui um adjunto adnominal. O juiz deu a resposta, portanto, ele é o agente da ação. E na letra H, a resposta ao juiz foi o silêncio. Então, nesse caso, complemento nominal, pois o juiz é o alvo da ação. Então, esses critérios nos ajudam a diferenciar complemento nominal do adjunto adnominal. O exercício 5 da página 169 retoma o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo é uma característica localizada no predicado, mas pode se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto. Então, nós temos que colocar PS para predicativo do sujeito e PO para predicativo do objeto. Atenção! Uma das frases não possui predicativo do sujeito nem do objeto. Então, aqui, nós temos que identificar se a característica que está em destaque faz referência ao sujeito ou ao objeto. Na letra A, os moradores estavam agitados. Quem estava agitado? Os moradores. Portanto, nós temos um predicativo do sujeito. PS. Na letra B, o violino deixou os moradores agitados. Agitados, moradores. No caso, é um predicativo do objeto. PO. Na letra C, o rapaz seguia confiante. Confiante era o rapaz. Então, predicativo do sujeito. Na letra D, o juiz achou o rapaz muito confiante. Confiante, então, era o rapaz. Predicativo do objeto. Na letra E, o judeu avarento recebeu uma lição. Aqui, nós temos uma particularidade. Avarento faz referência ao sujeito. Lembrando que, para ser predicativo, precisa estar localizado no predicado. E, aqui, não ocorre isso. Então, não está em nenhuma dessas duas funções. Nem predicativo do sujeito e nem predicativo do objeto. F, o rapaz considerou o homem um grande avarento. Nesse caso, o avarento é o homem. Então, predicativo do objeto. G, Dário ajudou o velho doente. Doente é o velho. Então, predicativo do objeto. H, o velho repousava doente sob uma árvore. Doente era o velho. E velho está na função do sujeito. Portanto, predicativo do sujeito. O exercício 6, da página 169. O adjunto nominal, cujo significado é, junto do nome que acompanha, pode compor qualquer termo, desde que acompanhe seu núcleo, determinando-o ou caracterizando-o. Classifique os vocábulos destacados a seguir em, AA para adjunto nominal do sujeito e PS para predicativo do sujeito. Na letra A, o garoto era caridoso e honesto. Então, nós temos aqui, predicativo do sujeito, caridoso e honesto era o garoto. Na letra B, o garoto caridoso e honesto foi castigado. Aqui nós temos um adjunto nominal do sujeito, porque essas características estão dentro do sujeito ainda. Então, AA. Na letra C, a bolsa de ouro estava cheia. Então, aqui nós temos duas partes para analisar. A bolsa de ouro é um adjunto nominal e cheia é um predicativo do sujeito, que no caso faz referência à bolsa. Na letra D, a bolsa cheia transbordava de moedas de ouro. Aqui nós temos uma característica para a bolsa, que é o sujeito. Então, adjunto nominal. E está junto do sujeito. Dentro da composição do sujeito, por isso que é adjunto nominal. E na letra E, o violino agora era ouro para o rapaz. Aqui nós temos um caso em que a característica está dentro do predicado. Portanto, é um predicativo do sujeito. A característica do sujeito está dentro do predicado. Portanto, predicativo do sujeito. O exercício 3 da página 172. Por que entre os sujeitos a seguir um possui um apóstolo especificador e o outro não? Aqui nós temos na 1 o chapéu de Merlin era mágico. E na 2ª o mago Merlin possuía uma bola de cristal. Então, aqui, na frase 1, o núcleo é chapéu e o e de Merlin são adjuntos a nominais. Então, é isso que nós temos aqui. E na frase 2, nós temos uma relação de igualdade entre mago e Merlin. O exercício 5 da página 172 indica se a palavra destacada nas frases a seguir é um predicativo do sujeito ou um adjunto abdominal do objeto. Adote algum procedimento gramatical para comprovar sua resposta. 1. As mulheres terminaram a dança encantadas. 2. As mulheres terminaram a dança encantada. Então, aqui, nós podemos perceber claramente que trata-se da diferença. Na frase 1, nós temos um predicativo do sujeito. Por que? Aqui, as mulheres terminaram a dança encantadas. Encantadas estavam as mulheres. E, na frase 2, há uma característica da dança. As mulheres terminaram a dança encantada. Ou seja, a dança encantada. Aqui, nós poderíamos fazer uma troca para o masculino. Se nós colocássemos assim, os homens terminaram a dança encantados. Então, nós poderíamos também perceber que trata-se do predicativo do sujeito no primeiro caso. O exercício 7, da página 173, observe os termos destacados das opções que se seguem e identifique a alternativa que apresenta a classificação correta da função sintática. Então, aqui, nós temos na primeira, acostumada ao luxo. Então, nós temos um complemento para o termo acostumada. Na segunda, obedecia aos pais. Nós temos um verbo, que no caso é o verbo obedecer. Adequada à ocasião. Também temos um complemento para adequada. E soldadinhos de chumbo foram esquecidos. De chumbo está, então, especificando quais são os soldadinhos. Então, no primeiro caso, nós temos um complemento nominal, complemento para acostumada. Depois, nós temos obedecia aos pais um objeto indireto. Adequada à ocasião, nós novamente temos um complemento nominal. E, por último, um adjunto nominal, uma vez que está aqui colocando uma característica para os soldadinhos. Então, a resposta correta da questão 7 é a resposta de complemento nominal, objeto indireto, complemento nominal e também adjunto adnominal. A tarefa da aula de hoje, primeiramente, é a leitura do texto das páginas 176 e também da página 177. E, posteriormente, responder às atividades das páginas 178, 179 e também da página 180. Bons estudos e até a próxima aula!